Na entrevista da Hora, nossa conversa agora é com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, André Peptoni, fala conosco agora, direto de Brasília. André, antes de tudo, boa noite, Programa Hora H, Rede Mais, Nordeste, seja bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite, Eroncid, boa noite, Alisson Bezerra, é uma alegria estar de volta ao Programa Hora H. Anel, reajustou essa semana a bandeira tarifária em 52%, o que isso significa? Porque a primeiro momento a imagem que chega logo é de um grande reajuste na conta de energia, é isso mesmo? E por que a Anel chegou a essa taxa aí, esse percentual de 52%? Eroncid, é bom discernir o que é tarifa de energia e o que é bandeira tarifária. A tarifa de energia no país tem um valor médio de R$ 600,00 o megawatt-hora. A bandeira tarifária que estava vigente até o final de junho, era a vermelha patamar 2, tinha um acréscimo de R$ 6,24 para cada 100 kWh de consumo. E a Anel reajustou esse valor para R$ 9,49 para cada 100 kWh de consumo. Isso aconteceu pelo seguinte motivo, o país vive uma crise hídrica, a maior crise hídrica dos últimos 91 anos. Nós medimos o histórico de chuvas desde 1931 e há seis anos consecutivos, nós estamos com a média de chuvas no país inferior à média dos 91 anos. E agora, em 2021, sétimo ano, a série de chuvas foi a pior de todo o cenário já medido até hoje. E isso traz consequências para o setor elétrico, considerando que boa parte da energia produzida no país é por usinas hidrelétricas, pela água armazenada nas usinas hidrelétricas. Então, como não estamos tendo água, a região sudeste e centro-oeste, que representa 70% do armazenamento do país, os reservatórios hoje estão com um nível de 29%. Então, é um nível muito baixo, a gente está com pouca água para gerar energia, mas diferente do que aconteceu lá em 2001, nós temos um parque termoelétrico que está aqui contratado e disponível para atender o país num momento de crise hídrica, que é o que estamos vivendo agora. Então, a energia que era produzida pela água, agora passa a ser produzida pelo combustível das térmicas, pelo óleo diesel, pelo óleo combustível e pelo gás natural. E o que se faz necessário agora, então, é pagar o combustível dessas térmicas. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza justamente isso, o custo de geração no país. E com esse instrumento, ele está vigente no país desde 2015 e possui uma grande vantagem, que é a seguinte, a gente apresenta para o consumidor, apresenta para o cidadão o custo de geração no país. Isso é transparência, nós trabalhamos com total transparência, isso é respeito com o consumidor, respeito com o cidadão. Que até 2015, essa conta vinha na conta de luz no final do mês, e o consumidor sequer sabia o que estava acontecendo. Agora não, agora a gente sinaliza. Olha, até novembro, o período chuvoso no país acontece de outubro do ano anterior a abril do ano vigente. Então, em abril acabou o nosso período de chuvas e em maio iniciou o período seco. Novas chuvas só vão acontecer em outubro deste ano. Então, até lá, nós vamos ter que atender o país com as usinas termoelétricas. Temos uma decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, que autorizou o uso de todo o recurso térmico disponível no país por todo o tempo. Então, nos próximos cinco meses, que iniciamos ontem, o mês de julho, depois temos agosto, setembro, outubro e novembro, vai operar no país a bandeira vermelha patamar 2. E é uma sinalização para todos os consumidores, para toda a população, que a geração da energia no país ficou cara, pelo fato de não termos água e vamos gerar com as usinas termoelétricas. Eu gosto muito de fazer uma analogia com produtos da natureza, com a agricultura. Quando a gente tem um produto em que se quebra a safra, por razões de clima, esse produto fica caro nos supermercados. É o que está acontecendo agora. O nosso elétron ficou caro, porque como nós dependemos do clima, e isso é bom, porque temos um parque gerador renovável, um parque limpo que não lança emissões, mas dependemos do clima. E como a série de chuvas foi bem drástica esse ano, castigou muito os reservatórios, não conseguiu encher os reservatórios, estamos sem água, isso faz com que o país seja atendido pelas térmicas. Estamos vivendo um fenômeno que se chama laninha. O laninha esfria a água do Oceano Pacífico, além de um ano normal de temperatura. E isso traz como consequência seca no sul, seca no sudeste, e chuvas na região norte do país, e o nordeste ali, à medida que vamos subindo em relação ao norte do país, é um sinal de chuvas. É o que está acontecendo no Amazonas. A gente observa que o estado do Amazonas está vivendo uma grande enchente, eu acho que a maior dos últimos tempos. Mas, como o nosso setor elétrico é dimensionado, 70% dos reservatórios está localizado na região sudeste, onde estamos tendo uma seca intensa, e na região amazônica, que estamos com excesso de chuva, representa apenas 4% do armazenamento do país. Então, a consequência natural dessa seca é, no setor elétrico, é fazer com que o elétrico fique mais caro, porque quebrou-se a safra da água, não temos água, então temos que gerar com combustível fóssil, sendo mais caro, e aumentando as emissões também. Pelo seu desenho aí, é possível dizer, é razoável dizer, que nesse quadro que nós já vivemos, e com outras energias alternativas, a energia hidrelétrica tem ficado cada vez mais ultrapassada, do ponto de vista da segurança energética, e também do custo? Veja, eu não diria ultrapassada, são poucos os países que têm condições naturais de usar as usinas hidrelétricas, o que acontece no Brasil, é que por questões ambientais, desde o ano de 2000, as hidrelétricas que estão sendo construídas, não armazenam mais água, na linguagem técnica do setor, se chama usinas a fio d'água, isso significa que o país perdeu aquela capacidade que tinha de armazenamento plurianual de água, então as hidrelétricas seguravam água ali por dois anos e meio, que era o comum no Brasil, mas desde 2000, por questões ambientais, dificuldade de obter o licenciamento ambiental para a construção dessas hidrelétricas, as usinas que vieram a ser construídas, como as do Rio Madeira, que é a usina de Giral, a usina de Santo Antônio, ou então no Rio Xingu, lá no estado do Pará, que é a usina de Belo Monte, todas elas são usinas fio d'água, são usinas que geram com a vazão do rio, se o rio não tiver vazão por falta de chuva, logo não conseguem gerar, então em razão disso, o país perdeu essa capacidade de atender por meio de suas hidrelétricas até dois anos de período seco. Nós observamos que esses reservatórios, desde 2011, não se encontram mais num patamar pleno, foi o último ano em que os reservatórios estavam cheios, de lá para cá esses reservatórios foram deflacionados, então eles foram abaixando, e chegamos agora numa situação crítica, onde ao final do período úmido, que foi em abril, os reservatórios da região sudeste do país estavam com menos de 40% de armazenamento, e isso para enfrentar todo o período seco, que chegar até o mês de outubro. Em outubro começam as chuvas, só que as primeiras chuvas, elas não formam reservatório, não se acumulam, porque elas vão preencher os vazios do solo. Então, as chuvas que vão começar a armazenar água, será aquela que deve ocorrer a partir de novembro. Mas o que a gente observa, é que a matriz elétrica do país está diversificada. A gente sai de um cenário em 2001, onde as hidrelétricas representavam 85% da potência instalada do país, para o cenário agora em 2021, onde elas representam 62%. Então, a gente diminuiu substancialmente, diminuímos bastante a nossa dependência das chuvas. Outras fontes, então, foram acrescentadas na matriz elétrica, que foram as usinas solares, mais recentemente, representam 3% hoje da potência instalada do país. As usinas eólicas, que representam mais de 10%, e as usinas térmicas, que lá em 2001 representava 14%, hoje representam 25%. Então, a gente consegue otimizar a operação de energia no país, com todo esse parque formado de maneira bem diversificada. Uma outra característica, das usinas térmicas instaladas, um terço delas tem como combustível o bagaço da cana-de-açúcar, que também é um combustível renovável. Então, veja, Heron, que a gente diminuiu bastante a nossa dependência de chuvas. Mas, ainda assim, a usina hidrelétrica, ela tem uma potência importante no país. Afinal de contas, é 62% da matriz instalada. André, sobre esses problemas aí, que o governo leva em conta para reajustar o valor da tarifa de energia, principalmente da bandeira vermelha, mais de 50%, não teria outra forma para que o consumidor não fosse atingido, o consumidor final, nós, tivéssemos que pagar essa fatura? Veja, nós estamos fazendo, Alisson, um grande trabalho aqui no sentido de desonerar a tarifa. Em 2019, o aumento tarifário médio no país foi de 1,6%. Em 2020, o aumento tarifário médio no país foi de 3,6%. E esse ano de 2021, que nós estamos nos preparando com esse desafio, esse grande desafio, que é o curso da energia, pelo fato de não termos água. Em um ano normal, boa parte da energia no país é gerada por essas hidrelétricas e o combustível da hidrelétrica é a água da chuva. A água hoje é um bem muito valioso, até porque ela tem um uso múltiplo, mas você não precisa pagar por essa água. Então, nós pagamos apenas pela construção das hidrelétricas. Mas quando nós não temos água nas hidrelétricas, nós precisamos de contar com as outras fontes que o país tem. Hoje, nós temos as usinas eólicas, que até aí na Paraíba, no município de Mataraca, está implantada, no município de Mataraca, no município de Santa Luzia, tem um bom corredor de vento, então temos bastante usinas eólicas instaladas ali no município de Santa Luzia. E, sobretudo, as usinas térmicas. Hoje, então, estamos com todo o parque térmico no país funcionando. E o sistema da bandeira tarifária, quando a ANEL calcula a tarifa de energia, a gente faz um olhar de um ano para frente e estabelece quanto que vai custar gerar essa energia. Então, a gente considera todas as fontes instaladas no país e mais um nível pequeno de termoelétrica. Num mês a mês, a gente modula o curso da térmica, justamente para, com transparência, dar o sinal ao consumidor de que, como estamos vivenciando hoje, um curso de energia caro. Isso faz com que o consumidor saiba que a energia gerada no país está cara e vai estar cara pelos próximos cinco meses, pelo menos, e que possa tomar providências para responder a esse sinal de preço. Nós estamos diante de um produto que está escasso. A água está escassa. Então, se esse produto está escasso, ele ficou caro. Naturalmente, fica mais caro. E o consumidor, sabendo que esse produto está mais caro, ele tem que consumir a energia da maneira mais eficiente possível. consumir a energia de maneira eficiente já é mandatório, até para a gente contribuir com a natureza. Mas uma situação com que o país vive hoje se faz ainda mais importante que o consumidor esteja consciente do quadro que está acontecendo no país e que aumente o seu cuidado no consumo de energia, como, por exemplo, aí na Paraíba, no nosso sertão, o sol trabalha bastante, é muito quente, mas que não use o ar-condicionado abaixo dos 23 graus. Mantenha o ar-condicionado no máximo ali nos 23 graus, porque abaixo dos 23, você vai gastar mais energia. Que tome cuidado com o banho, tome um banho mais curto, que apague as luzes de todo o ambiente da sua residência que não está utilizando. Isso é importante para a contribuição com todo o sistema elétrico, para desestressar o sistema. Também uma contribuição com a natureza, considerando que nós vamos precisar gerar menos energia térmica, gerar menos emissões. E o mais importante, no final do mês, também não gastar tanto com a conta de luz. Tré, você falou aí sobre o consumo racional de energia. Essa semana, o ministro das Minas e Energia fez um apelo também aos brasileiros diante do agravamento da crise hídrica, jogando bem aberto aqui a dados de hoje. Se não houver essa colaboração do brasileiro, o país corre o risco de um apagão? Heron, nós aqui, nos fóruns técnicos que participamos, não se fala em racionamento. Ninguém trabalha com racionamento. Temos que implementar algumas medidas, isso já está sendo feito. São medidas pelo lado da oferta de energia e medidas pelo lado do consumo de energia. A gente implementando todas essas medidas, nós temos a convicção que vamos enfrentar esse cenário de chuvas adverso, de falta de chuvas no país, mas nós vamos conseguir ultrapassar esse cenário, chegar ao período úmido que se acena para novembro, sem necessidade de racionamento. de energia elétrica, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H. A gente agradece, Heron, o Olison, muito obrigado, uma alegria, como disse, estar de volta à Hora H e estamos à disposição de vocês. Um forte abraço e obrigado. E agradeço a todos os ouvintes do Hora H. e aí e aí